Ou, existe um segredo que 98% dos eletricistas não conhecem. Descubra esse segredo clicando agora em Saiba Mais e garanta já sua vaga para a Semana Profissão Novo Autônomo. E deu muito ruim o improviso que eu tentei fazer com o cabo plástico, né? Eu achei que ia ficar até bom, mas aí não consegui fazer um bom acabamento e desisti de fazer a instalação aparente com o cabo fixado direto no muro. Galera, como deu super errado, eu apelei. Eu fui na loja de elétrica e comprei seis caixinhas e dois eletrodutos com dulete para fazer a infraestrutura de alimentação dos refletores. E aqui eu já cortei os pedaços exatos de eletroduto para conectar nas caixinhas. Logicamente, eu já havia feito as medidas para cortar os eletrodutos, mas mesmo assim, confiro todas as medidas para ficar legal, né? A ideia é que cada refletor fique alinhado com cada haste de alumínio desse guarda-corpo de vidro aqui. Por isso, as caixinhas devem ficar alinhadas também. E aqui, ó, já estou encaixando as caixinhas no eletroduto. Notem que elas já estão pré-montadas com os adaptadores e o tubo entra na pressão mesmo. Brincadeiras à parte, eu pego o pedaço montado e subo na escada para conferir o alinhamento e começar a parafusar as caixinhas no muro. Vocês podem notar aqui que eu coloquei as caixinhas sobre as hastes de alumínio para conferir as medidas e isso, logicamente, mostrou que estava perfeito, né? Para fixar as caixinhas, eu faço apenas um furo no fundo dela. Você pode fazer dois furos? Pode sim, porém, não acho que tem necessidade. Ao encaixar o eletroduto nela, acaba firmando mais e também ela irá abrigar aí apenas dois cabos de um e meio. Não haverá peso nessa estrutura. Agora, olhem só, faço outro furo usando uma broca escalonada que foi sugestão de vocês, inclusive. Adorei essa broca, pessoal. Fácil demais fazer furos com ela. Esse furo aqui, ó, estou fazendo na lateral da caixinha. E vou usar esse prensa-cabo aqui branco que vocês estão vendo. O cabo do refletor vai passar aqui dentro. E ao ser enroscado o prensa-cabo, ele prende o cabo e evita a entrada de água e poeira. Vedação 100% aqui, ó. O próximo passo, pessoal, é fixar a estrutura no muro. Para isso, uso mais uma vez brocas e buchas 6. Nesse momento, eu recomendo que todas as caixinhas já estejam montadas. Recomendo também que você suba na escada com os parafusos, com as buchas e com todas as ferramentas necessárias para executar essa parte do serviço. Eu coloco o refletor abaixo da caixinha e marco onde faremos os dois furos. Depois, é só furar e colocar as buchas. Notem que o refletor vem com três cabos. Um deles é aterramento. Mas, infelizmente, da caixinha que eu peguei, a energia que eu peguei, a alimentação lá no balizador, não tem condutor de aterramento. Então, eu não aterrei esses refletores, pessoal. É uma opção minha, mas o certo é sempre aterrar a estrutura metálica, né? E assim está ficando a instalação. A ideia é manter os refletores nesse ângulo para iluminar a calçada na frente mesmo. E agora, vou dar uma acelerada no serviço aqui. Vocês já viram tudo. E aí, vocês vão ver como é que está ficando. Chegou a hora de passar os cabos, então. Como falei, estou usando aqui dois cabos de um milímetro e meio. Um para a fase e outro para o neutro. Nessa caixinha aqui, passei os cabos e já deixei na caixinha do outro lado do muro, onde tem um balizador para alimentar o circuito novo aqui da iluminação, né? Como a distância entre as caixinhas é curta, eu sugiro sempre dobrar a ponta dos cabos e empurrar dentro da tubulação mesmo. Não vai ter dificuldade nessa parte. Eu faço isso em todas as caixinhas e sempre dá certo. Agora, vamos fazer as conexões elétricas. Eu decapo a ponta dos cabos e vou usar os conectores que eu sempre uso aqui da vaga. Aqui, vamos fazer uma derivação de quatro vias em cada cabo, porque tem alimentação. Nas outras caixinhas, a gente usa a derivação de três vias. E nas caixinhas da ponta, logicamente, usamos de duas vias, porque a gente emenda apenas o cabo no refletor, né? Eu embuto todos os conectores e os cabos dentro da caixinha para finalizar. Depois, coloco a tampa cega, que tem um ressaltozinho, e no encaixe dela, ajuda a vedação também. Agora, uma visão rápida de como ficou nossa instalação aí pronta. Particularmente, eu gostei muito mais dessa aqui do que a anterior, né? E você, o que você achou? E agora, uma visão de como ficou mais à noite. Olha isso. Seis refletores de apenas 10 watts cada um. Apenas 60 watts de potência e uma iluminação perfeita. Eu gostei muito do resultado final. Nessa mesma noite, eu estava pintando o chão da frente também, com tinta para piso. E olha só como ficou bonita e à frente da minha casa. Tudo limpinho, e os refletores estão iluminando do outro lado da rua. Ficou top demais. Agora, olha só apagando tudo como que fica escuro. Notem a diferença. Além da beleza, ainda ficou mais segura à frente da minha casa, né? E coloquei aí também um sensor em paralelo com o interruptor simples. Para quando quiser manter aceso, aí é só ligar o interruptor. Ficou show de bola ao meu ver. Para os curiosos de plantão, que sempre me perguntam o preço, eu acabei gastando R$ 350,00 em material nesse serviço, tá, pessoal? Isso também contando com o prejuízo do cabo plástico que eu acabei perdendo. Se fosse fazer para um cliente, eu cobraria R$ 700,00 por esse serviço, tá? Incluso a mão de obra e também o material. E faria esse trabalho em umas 6 horas, no máximo. Aqui embaixo, tá aparecendo também um quadradinho branco que tem um segredo. Clicando nele, eu te mando para a página do melhor curso de eletricista do país. O curso de eletricista profissional da Engerral, que eu mesmo montei. Lá, eu ensino todas as técnicas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, nos últimos aí 15 anos como eletricista, como técnico, como engenheiro. Tem muita dica massa lá dentro. Clica aqui, ó, e confere. Naquele grande abraço e até uma próxima aula.